Bom, gente, a liquidação continua com 30% de desconto à vista, 20% a prazo. Mas hoje a gente não vai mostrar liquidação. Nós vamos mostrar as peças italianas que acabaram de chegar, lindas de morrer. E como só tem uma de cada, só uma de cada cor, como eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só, essa poá, que essa blusa é linda, tem essa gola que vocês podem fazer de várias formas, fica super bonita. Então, nós temos uma nessa cor, outra nessa cor, que é linda, esse aqui é um marinho, esse aqui é um preto, olha esse tom de azul jeans, que coisa linda. Então, as poás são essas três cores que a gente tem. Agora, o mesmo modelo, em lisa, que também é a cor maravilhosa, esse azul jeans, olha que lindo isso aqui, a gola, vocês não têm noção que fica. E a manga, gente, fica por aqui, ó. É uma manga bem legal agora pra quem voltar a trabalhar e pra minha estação. Olha essa cor, maravilhosa. E não podia faltar a pretinha básica, que todo mundo tem que ter. Também uma de cada, nas lisas. Agora eu vou passar pra outro modelo de blusa, que nós não tivemos ainda, que essa é lançamento. Ela é a manga mais compridinha, dá pra deixar dobradinha aqui. E ela também é um pouco mais alongada e fica simétrica aqui embaixo. Olha que linda. Essa aqui nós temos na branca, nesse caramelo aqui, que é lindo. Uma cor super legal, combina com tudo. E essa aqui, nem precisa falar, né, gente? Ilumina qualquer pessoa. Olha que coisa linda esse pink. E, pra completar, o turquesa. Nem sei qual que eu gosto mais, olha aqui. Isso aqui não adianta, a gente se apaixona, leva a morecada. Não tem como não levar. Olha esse outro tom de azul, que maravilhoso. Esse aqui é mais fechadinho um pouco do que o turquesa. E também não podia deixar de faltar as mais escuras, que essa aqui é um carbono, tá? Eu já sou de cinza, grafite, enfim. E a pretinha básica. Olha o que são essas blusas. Isso aqui, qualquer uma veste, fica poderosa. Agora vamos pro vestido. Esse vestido aqui é um tubão, assim, super bacana, bem descontraído. Olha que bola linda. Não marca nada. Esse aqui é filho único, não tem, só tem isso. Não adianta, não tinha nem outra cor pra gente pegar pra vocês. E esses aqui, olha só que lindo. Isso aqui veste até os 52, 54. Então, pra quem acha que não tem uma roupa de linho chique, grande, temos aqui pra vocês. Olha o que é a manga desse vestido. Gente, esse vestido fica no corpo lindo. Agora nós temos essas duas cores aqui. Uma mais linda do outro. Isso aqui não tem mistério, assim, ó. É vestir e levar. E esse outro modelo, que a gente já vendeu a outra cor, que era um turquesa. Olha só que lindo. Esse aqui é um fendi maravilhoso. Deixa o sabor aqui, vai com tudo. Fica lindo pra qualquer tom de pele. Esse aqui lilás, que também é uma cor que eu acho maravilhosa, que deixa a gente bem bronzeada. Tem esse detalhe aqui na manga. E pra encerrar, essa blusinha lilás aqui, que também é super gostosa. Mais verãozinho pra gente usar agora. Então, não esqueçam. É uma peça de cada. Corram, pra vocês terem umas roupas lindas. E a gente continua com uma maravilha a nossa liquidação, que dá assim, ó, por roupas belíssimas. Estamos aguardando vocês.